Rapaziada, estou aqui rapidinho no início do vídeo para lançar um desafio, desafio valendo skins, não tem mais aquela parada de 10 mil likes, 24 horas, blá 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 blá, não, desafio, quero ver geral indo lá no meu Instagram, arroba cachorro 1337, me seguindo, entre hoje e amanhã eu vou soltar um story com um código de até 5 dígitos, o primeiro que pegar esse código e comentar no meu vídeo de amanhã, vai levar para casa nada mais, nada menos que uma desertiva, Google Code Red Start Track testado em campo, uma skin de 300 reais, então mano, vocês reclamam que aquela parada da meta de likes não é legal, eu estou aqui soltando um desafio sem meta para vocês, mas eu quero ver geral do like, porque só se esse vídeo tiver muito, 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 muito like, eu continuo fazendo desafios desse tipo, boa sorte. Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store, a loja mais barata de skins de CSGO do Brasil, utilizando o cupom cachorro na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda, Blake Store, o link da loja está na descrição, segue a caldo cachorro. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net. Partidas profissionais com times do mundo todo, retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro, aposte agora em Betis.net, link está na descrição. E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337, para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Vocês prestaram atenção aí no desafio que eu lancei no início do vídeo? Cara, valendo uma Desert Eagle, Colt, Red, Statue Track, mais de 300 conto, participe. Vamos fazer o seguinte, se esse vídeo aqui tiver muito, muito like, tipo, mais de 10 mil likes em 24 horas, eu vou parar com esses sorteios com meta de likes. E aí, eu só farei sorteios, que na verdade não são sorteios, mas sim desafios como este que eu lancei nesse vídeo. Então, mano, deixa muito like, porque, cara, eu preciso do apoio de vocês. Tem muita gente que assiste os vídeos e não deixa o like. Então, quero ver geral explodindo o like. Se vocês deixarem o like, eu não faço mais esses sorteios com meta de like, só lanço desafio com skin top, mano. O que vocês preferem? Sorteio com meta de like ou desafios como esse? Deixem aí nos comentários. Seguinte, rapaziada, hoje eu estarei falando com vocês sobre o inventário do Peter, Peter, sei lá. É um dinamarquês, ele é um colecionador. O inventário desse cara é insano. Segundo o site CSGO Exchange, o inventário dele está avaliado em cerca de 64 mil dólares. Porém, eu garanto para vocês que é muito mais do que isso, pessoal. É muito mais do que isso, por quê? O CSGO Exchange, por exemplo, se tem uma faca safira, uma rubi, ele conta como se fosse uma doppler comum. Se tem uma emerald, ele conta como se fosse uma gama doppler comum. Só que não é bem assim. Uma M9 doppler custa 300 dólares. Uma M9 safira, dependendo do float, pode ultrapassar os 3 mil dólares. Então, eu chuto, pessoal, que o inventário desse cara esteja avaliado em mais de 75 mil dólares. Arredondando aí, 300 mil reais. 300 mil reais só em adesivos. Só em adesivos? Não, só não, vai. Mas, o destaque do inventário desse cara é a coleção de adesivos de Katowice 2014 que ele tem. Vocês sabem que os adesivos de Katowice 2014 são todos caros pra um caramba. O mais caro é o iBuyPower, custa mais de 10 mil dólares. Depois, temos ali o Titan, mais de 8 mil dólares. Depois, aquele da Dignitas, mais de 3, 4 mil dólares, com certeza. Enfim, ele tem muito, muito, muito adesivo de Katowice 2014. Eu acho que quase todos. Além de diversas skins com esses adesivos. Vamos analisar o inventário dele hoje. Vamos lá, primeira página tem ali aquela Hanschman. É uma Hanschman safira. Minimal wear, stat track, o que não é muito bom, cara. Dica do cachorro. Facas Doppler, facas Marble Fates, Fates, Doppler, Tiger Tooth. Evite minimal wear. Sempre factory new. Por quê? Lá na frente, quando você quiser trocar e vender, será difícil. Você terá dificuldades caso a sua faca seja minimal wear. E também, eu não aconselho que você pegue facas stat track. A não ser que seja para uma Crimson Web, uma Knight, uma Ultra Violet. Agora, tipo, stat track para Doppler, por exemplo, não é bom. É difícil, ninguém quer. Enfim, continuando. Essa skin deve custar em torno de 600, 700 dólares. Assim como aquela luvinha azul que ele tem. A Amphibius, a DLF de Tested, também custa em torno de 600 dólares. Na segunda página, nada demais, eu sei, cara. Eu sei que nesse exato momento alguém vai comentar. E essa cachorro, como assim nada demais? Tem duas facas. Essas facas aí, para você, pode não ser muita coisa. Para mim é muita. Calma, cara. Calma. Eu sei. Eu sei que essas facas não são baratas. Que vocês gostariam de ter pelo menos uma dessa. Mas aqui, eu quero mostrar para vocês as skins high cheer. As skins que, na visão dos colecionadores, são extremamente caras. Extremamente raras. Então, evite esse tipo de comentário, por favor. Terceira página, ele tem aqui esse adesivo. Que é basicamente um cérebro. E você vê que ele já tem ali em torno de 13. Por quê? Rapaziada, esse é um adesivo que pode valorizar bastante. Hoje ele é barato. É baratinho. Custa, mano, menos de 15 reais. Mas a tendência é que ele valorize muito. Bem como o adesivo da Fúria. Fiquem ligados que em breve eu estarei postando um vídeo aqui no canal. Mostrando adesivos que hoje são baratos. Porém, num futuro não tão distante. Eles serão caros. E vale a pena fazer um investimento agora. Fiquem ligados, em breve um vídeo muito top sobre os adesivos que vão valorizar e se tornarem adesivos raros. Adesivos caros. Enfim, nessa terceira parte, a gente já tem aqui os primeiros adesivos de Cato Vito 2014. No caso, três adesivos holográficos da Molls Sports. Adesivo caro, adesivo caro. Esse adesivo foi vendido pela última vez no mercado da Steam por 3.286 reais. Então, mano, é louco. Tem coisa mais cara aí vindo. Quarta página, adesivos da Complexity. Nesse exato momento, temos três em oferta na Steam a partir de 3.961. Olha o preço desse adesivinho. Não é pouca coisa, rapaziada. Não é pouca coisa. Na quinta página, além de diversas chaves, temos o adesivo da 3D Max holográfico. Na Steam temos apenas dois. A venda, o mais barato, 4.657. Fala é nada, irmão. Outro adesivinho caro, da Clan Misty, que o último holográfico vendido na Steam saiu por 3.924. Olha o preço desse adesivo. Desse não, né? Desses que eu mostrei até agora. Tá louco, mano. Adesivo da Vox. Esse, mano. Esse é bonitinho. Esse a galera gosta. O último foi vendido por nada mais, nada menos, irmão, que 6.585. Detalhe, em novembro, ou seja, não é um adesivo tão fácil assim de se encontrar. É difícil. Não tem nenhum no mercado agora disponível. Bem como esse da LGB Sports, que o último vendido na Steam saiu por, mano, 6.791. Vai, vamos arredondar pra 7.000. 7.000 conto no adesivo, mano. Você é louco. Você tem coragem? Eu não tenho. Vamos lá, continuando. Meduzinha Minimal Wear com adesivinho da Dignitas. Cara, esse é caro, mano. Esse é caro. Eu já vou falar pra vocês o preço desse adesivo. O que mais ele tem aqui, ó? Na décima página, diversas Icarus Fio. Essa M4-1S cada uma custa em torno de 50 dólares. Mais, né, Icarus Fio. Também tem aqui duas M44 Poseidon. Adesivos de Katowice 2015. Esses? Esses adesivos de Katowice 2015, pessoal, não são tão caros quanto os de Katowice 2014. Mas serão ainda. Relaxa. Irei falar sobre eles naquele vídeo que eu prometi pra vocês sobre os adesivos que serão extremamente caros. Mais um adesivo da Complexity. Alguns adesivos de Katowice 2015. Vamos ver o que a gente encontra por aqui, ó. Alguns adesivos não tão caros. Adesivos mais básicos. Ó, três Medusas. Três Medusas em uma página. Todas Factory New. Sendo uma com o adesivo da Clam Mystic. Outro com o adesivo da Vox. E outro com quatro adesivos dos Ninjas em Pijamas. Mas da Nip, mano. Nessa brincadeira, velho. Mais de 5 mil dólares. Fácil. Moedinha de 10 anos de serviço. Vamos lá. O que a gente tem de bom aqui? Mais uma Medusa. Essa daqui com o adesivo, mano, da Titan. Titan, o gráfico 2014. O segundo adesivo mais caro do CSGO. Mais de 8 mil dólares. Irmão, vocês têm ideia do que eu tô falando? O inventário desse cara é doido, mano. É maluco. Hellrazers. Também muito caro. O adesivo da Hellrazers. O último vendido por 6.791. O adesivo da Virtus Pro. Também muito caro. O último vendido por 6.714. Tô falando caro. O inventário desse cara é insano. Olha essa página. Olha essa página. É com certeza a página mais cara do inventário desse Dinamar Marquês doido. Por quê? Começamos ali com o Titanzinho, né, rapaziada? Titanzinho saudades da My Titan Lore. Você é louco. Bateu saudades agora, sério. O último Titan vendido no mercado da Steam, pessoal, foi vendido por 6.791. Mas isso faz tempo. Faz muito tempo. Com certeza, com certeza, esse adesivo hoje custa em torno de, mano, pelo menos assim, no mínimo, no mínimo. Chutando baixo do baixo. 6.500 dólares. No baixo do baixo, rapaziada. Também temos esse daqui da Team de Guinitas. O cara tem quatro desses nessa página. É o terceiro mais caro. Só perde pro Titan e pro iBiPower. O último também vendido por 6.791. Eu acredito que esse seja o limite da Steam. Não é possível. Ou tá bugado. Esses dados talvez estejam errados. Não sei. Esse adesivo aqui, ó, da Team LDLC também é muito caro. Da NIP. Caro demais. Mano, Navi. Os da Navi não são holográficos, né? Os holográficos que são realmente muito caros. E ele não tem a ByiPower, cara. Ele não tem a ByiPower. A ByiPower é o adesivo mais caro. Custa mais de 12 mil dólares facilmente. Porém, o número gigante que ele tem de adesivos de Katovita 2014, mais os de Katovita 2015, mas pode até deixar os de Katovita 2015 de lado. Só esses daqui de Katovita 2014, mano... Você é louco, velho. Eu compro qualquer carro no Brasil. Mano, você quer comprar, tipo, sei lá, HR-V Zero? Compra. Você quer comprar, sei lá, Civic Zero? Compra. Você quer comprar um carro um pouco mais de luxo, uma BMW? Você compra também. Tá, mano... Não tem nem o que falar. Tá, enfim. Se vocês gostam desse tipo de vídeo mostrando inventários malucos de colecionadores pra vocês, deixem um like. O feedback de vocês é tudo. Tá, mano? Tá foda. O YouTube tá desmonetizando e não tá divulgando os vídeos de CS pra ninguém, tá? Realmente complicado. Então, o like de vocês é muito importante. Se inscreva no canal, ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 19 horas para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até o final. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou! Tchau!